Olá, tudo bem? Antes de começarmos, eu vou tirar a minha máscara, vou guardar ela no saquinho, porque essa máscara eu vou lavar. Vou higienizar as minhas mãos, porque aqui a gente não tem água e sabão, então vou utilizar álcool em gel. Muito bem, agora podemos começar. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa para os estudantes do terceiro ano, adequação pedagógica. Eu sou a professora Rafaela. Antes de começarmos a aula, o Léo tem um aviso bem importante. Vamos ver? De olho na tela. Olhem lá, o Léo também está higienizando as mãos. Vocês em casa também precisam lavar as mãos, organizar o local onde vocês vão estudar, limpando, sempre higienizando o ambiente e as mãos. Muito bem. Lembrando também que ao lavar as mãos, nós devemos evitar o desperdício da água. E agora, para dar início à nossa aula, nós vamos ver o que vai ser feito hoje, o nosso planejamento. Vamos ver a nossa rotina? De olho na tela. Vamos organizar os materiais. Vamos registrar a data e a aula. Vamos fazer atividades. Um quiz. Vamos construir palavra. Registrar no caderno e desafios. Então, agora chegou o momento de organizar os materiais. Vamos ver o que vamos precisar? Caderno ou folha sulfite, lápis, borracha, apontador, lápis de cor ou giz de cera, tesoura e cola. Esses materiais vocês já têm organizados nas caixinhas de vocês ou nos saquinhos. Então, corre lá buscar essa caixinha, corre lá buscar o seu material. Enquanto vocês organizam, eu aguardo um pouquinho. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E o Tom Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto